Primeiramente, quero pedir desculpa a todos vocês que estavam acompanhando o projeto 30 dias na calistenia E sim, esse vídeo não é um clickbait, estou finalizando o projeto na calistenia hoje Esse vídeo vai ser pra começar um projeto na calistenia de 30 dias Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Nesse vídeo eu vou falar pra vocês o porquê da minha desistência do projeto 30 dias na calistenia Quando eu falei pros meus colegas que treinam na pracinha, até eles se assustaram Um cara que treina só academia, praticamente deixar a musculação e treinar calistenia por 30 dias sem parar Praticamente não ter esse misto de academia e calistenia Até em relação aos treinos de perna, eu escutei bastante das pessoas que treinam na pracinha Que não treinam a perna, praticamente 90% E isso já começou a me pesar na cabeça Mas assim, eu falei, não, vai dar certo, eu vou treinar a perna E se passaram 13 dias do projeto e eu fiz só um treino de perna Tô sentindo bastante dificuldade nessa questão E foi um dos porquês, né, foi pesando praticamente, né, bastante na minha cabeça Em relação a decair, né, o meu shape durante esses 30 dias Porque eu não ia conseguir manter o meu treino de perna como eu sempre treinei na academia No começo eu tava em dúvida Por ser um tempo muito curto, 30 dias, eu teria que visar um rumo Se seria realmente pra ganho de peso ou se seria pra definição E mesmo sendo pra definição, eu tava vendo como uma regressão Em relação a perder peso, tudo em prol da definição na calistenia E outro ponto também que me levou realmente a desistência do projeto Era a disponibilidade de horário Uns dias atrás eu tava trabalhando, né, tanto de manhã quanto à noite E o tempo que eu tinha pra treinar era à tarde E como eu te falei, à tarde é complicado você treinar na pracinha Pelo fato do sol O sol quente, eu não consigo fazer um treino produtivo, né Realmente até prejudicial à saúde E vamos se pôr, o horário que eu tinha pra treinar à tarde Praticamente eu ficava de cedo, né, vamos lá, depois do almoço Até praticamente o sol se pôr pra eu poder conseguir treinar e gravar pra vocês Eu ficava bastante tempo parado, sabendo que era um tempo que eu poderia estar treinando Desenrolando muita coisa na minha vida Durante a semana e por aí vai Então, cara, eu senti muita dificuldade em relação a esse projeto De seguir em frente, né, vim persistindo Já pensei em parar, né, uns dias atrás Mas fui prolongando essa decisão Vim insistindo, treinando Só calistenia, né, se passaram 13 dias E mesmo assim, né, vou mostrar o resultado, né, que eu tive na calistenia Durante esse tempo, né, foi 13 dias treinando só pracinha E também quero uma opinião, né, da minha noiva O que ela acha aí sobre essa decisão da desistência desse projeto Então, eu acho assim que é uma decisão difícil Mas é a mais adequada no momento por conta das circunstâncias Vou explicar pra eles o porquê Na segunda semana, gente, eu comecei a perceber Que o Lucivânio tava muito abalado psicologicamente Por conta dos fatos, né, que aconteceram, né, ao decorrer do projeto Que acabou desencadeando nele uma ansiedade E isso prejudicou muito Porque eu não sei se isso é o real motivo Mas eu via que ele tava exagerando muito Nos doces, nas comidas e tudo mais Eu não sei se era por conta da ansiedade Porque isso também é um sintoma, né Um sintoma, assim, da ansiedade, né E eu vejo, assim, que foi a melhor decisão, sabe É a melhor decisão Peço que vocês não julguem, que vocês compreendam Porque ele é uma pessoa muito dedicada, muito esforçada Eu admiro demais ele nesse aspecto, né Mas, assim, também preso pela saúde mental dele, sabe Porque a gente vê que não é fácil Eu estive com ele durante esses 13 dias de projeto Nós moramos juntos, então eu estou com ele presente em todos os momentos E convivendo, estando de fora, a gente tem uma percepção diferente de tudo que tá acontecendo Então eu passo pra vocês isso Eu que estou vivendo, que estou passando Vejo que o Lucivane tá abalado psicologicamente Por conta do que tava acontecendo Do que tá ocorrendo no momento Então, assim, eu acho que é a decisão mais viável É uma decisão difícil? É Todo mundo tava esperando Todo mundo queria ver o final do projeto E o resultado do final do projeto? Sim, até eu Mas eu quero que o Lucivane se cuide Eu quero ele bem, né Mentalmente, psicologicamente Pra que tudo flua, né Até mesmo os vídeos no canal, né Porque isso também abala Transcrição e Legendas por Quintena Coisa E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.